agora vou revisar a cebolinha com o salsinha quem não entendeu estou fazendo uma mini horta aqui tinha um monte de planta aqui só que aí morreu porque você morreu aí tinha salsinha aqui aí morreu também tudo todas a gente comprou de novo né se faltou a água mas tem umas boas outras meninas agora eu já plantei um pouco de salsinha agora vou revisar salsa por cebolinha só cebolinha vou fazer umas covinhas aqui aqui que eu fiz eu joguei a sujeira da lareira Joguei água, sujeira da lareira Depois vai botar Eu já botei aqui Passar o salsinho aqui Passar com uma salsa Mal feito, mas eu fiz Vou botar as bolinhas Passar o salsinho 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 Tchau. 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 Tchau.